Salve cachorro! Esse é o Matheus, eu sou o Renan E esse é o Belgas TV E galera, como vocês curtiram pra caramba aquele vídeo do Rico vs Pobre Clash Royale A gente pegou a sugestão com mais like que era o Pro vs Pobre Clash Royale E tá trazendo um vídeo pra vocês Então explode o like aí embaixo porque vocês pediram demais esse vídeo Então a gente quer recorde de like, né Renan? Pode deixar o like aí, explode o like e se inscrever no canal também Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo Unfootball Um aplicativo pra quem quer ficar sabendo todas as notícias de futebol aí Nacional, internacional, tudo que tá rolando Vamos lá galera, você baixa o aplicativo e já vem essa tela aqui, né Renan? Pra você escolher o seu time Vamos escolher o nosso time aqui, que é o Corinthians aqui Aí vamos escolher aqui, ó Aí já pergunta que competição a gente quer ver, né? É, aí você coloca as paradas aí Eu quero ver ali os campeões também Quer ver tudo E eu quero ver a Copa do Mundo, Copa do Mundo, né galera? É, coloca tudo aí Tá chegando a Copa do Mundo, você quer saber também? É, vai ter tudo aí, ó Aí você vai começar aí, ó Vai mostrar todas as paradas do seu time Aqui, ó O que a gente escolheu seguir vai aparecer aqui na aba seguindo, né? A gente escolheu o Corinthians, a Copa do Mundo E vai aparecer as notícias aqui e tudo, ó E aí tem lá do lado ali tudo de todos Notícias do timão Aparece tudo aqui Aí aqui tem os jogos também que só aparecem os jogos, né? Ah, entendi, bacana Aí aparecem os jogos aqui Pra quem quer ir direto nos jogos, ter o resultado na hora Aí você pode ver Quem não tem muito tempo pra ficar acompanhando todos os jogos Vem aqui e já vê tudo aqui, né? Isso, isso Aí tem aqui, ó Os que eu tô seguindo e o geral de tudo, né? O que tava acontecendo em tempo real aqui, ó Tudo tem aqui, na moral Pesadão, pesadão Esse bagulho é louco Então pra você que quer baixar o aplicativo É o primeiro link na descrição E vamos pro vídeo porque tá muito engraçado É isso aí, vamos lá pro vídeo Cê é louco, parceiro Vamos pedir nossa carta aqui no clã, velho De 8 em 8 horas só pode Tem que escolher bem o bagulho, velho Vamos ver aqui o que eu posso escolher Nossa, velho Vou escolher essa aqui Essa aqui é pesada É um mago pesado, mano Destrói tudo Melhor carta desse jogo Vamos pedir aqui, vai Vamos pedir Cê tá maluco, Juninho Vai pedir mago, meu Ninho vai te doar nada Mago é muito apelão A galera toda segura, meu Pede uma carta ruim aí pra galera te doar Mago não dá, né? Eu sou o Dog Mansinho Eu sou o Pro Player Aqui é Cachorrinho Gaming Caraca, galera Como assim? Eu vim pedir carta no clã aqui Não dá pra pedir mais, velho Acho que bugou o jogo Ah, não Não bugou nada Porque eu tenho carta tudo full Já Porque eu sou o Pro Player Aqui é Pro Player Cê é louco Eu não consigo ganhar esse desafio Da nova carta lendária Aqui, Arqueiro Mágico Já tentei Mais de 15 vezes aqui Não passei da terceira vitória, velho Não dá, não dá Eu até tentei contratar aqui O Juninho Pro Player Aqui pra ganhar pra mim Mas o cara tá querendo Cobrar quinto reais Um absurdo Só porque sabe Que eu tenho aqui Vou acabar gastando Pra esse cara aqui Vou ter que contratar Esse cara aqui, meu Vamos ligar aqui pra ele Pedir pra ele contratar aqui Porque tá difícil Não dá pra ganhar Não dá Galera, é o seguinte Saiu o desafio do Arqueiro Mágico aqui E eu vou ganhar na entrada grátis Ah, porque eu sou o Pro Player, né Temos aqui 11 barra 0 E vai ser Invicto ainda Vamos ver se vai rolar Aê, ganhei aqui a Invicto Entrada Grátis, meu Se liga Aqui é Pro Player mesmo Vou ganhar na secundária E na terciária Também na entrada grátis Invicto Porque aqui é Doginho Player Bum Galera, acabei de chegar Na desafiante 1 aqui Depois de gastar 78 milhões de gemas Então vamos puxar uma batalha aqui Já estamos aqui Jogando com o Grigio Japinha aqui E vamos ver o que o cara vai fazer Nossa, o cara já meteu aqui o gigantão Então vamos meter aqui o trovão No cara Porque não tem muito o que fazer Bicho Não tirou quase nada da vida do cara, velho O bicho é muito zica Galera, estamos aqui no jogo E vou ensinar a vocês Como tacar um relâmpago de qualidade Tem que pegar só as 3 mosquiteiras Nada de pegaria De cavaleiro Vou mostrar aqui, ó Bem, bem cirúrgico aqui Bum Matou tudo já Porque aqui é Pro Player Bum Acabou a temporada aqui E eu finalmente consegui O meu baú aqui da estratégia Desafiante Um 4 mil troféus Quase que a minha lendária nível 5 Minha rara nível 11 Não deu conta de chegar Mas ainda bem que eu cheguei, velho Cheguei em Monster aqui Vamos abrir E vencer em lendária Qual foi, Johnson? Não vai mudar nada pra você Já tem lendária nível máximo, meu? Mas é que eu só abri um bom de estratégia Sempre foi meu sonho aqui Ganhar um na raça, né? Porque eu só abri aqui De comprando de oferta Agora eu tô ganhando na raça Porque eu sou muito bom, parceiro É Galera, acabou a temporada agora Vamos ver que colocação terminei aqui Eita Top 1 global, velho Que surpresa Eu nem sabia Nem tinha visto ainda Baúzinho Maior campeão aqui Eu vou abrir o baú Maior campeão Mas não vai mudar nada na minha vida Por quê? Tá tudo full já Eu só vou abrir aqui pra Febre de olho fechado aqui, né? Só se for assim, ó Ah, vai clicando aqui Qualquer uma serve Porque aqui já é nível máximo Eu sou doguinho player Certo, louco Juntei 5 mil de ouro Eu vou conseguir upar várias cartas aqui, velho Nossa, meu deck aqui tem várias cartas pra upar Mas eu não vou upar só as cartas do deck, não Quero upar todas aqui pra ter balanceado O mesmo nível, né, ó Vamos ver essas cartas aqui Que dá pra upar Que eu posso usar depois Ah, esse aqui, ó Bombardeiro aqui Vou upar Bacana Curtir Vamos ver o que mais eu posso upar aqui Cura Cura bacana Cura bacana Acho que dá pra usar bacana também Deixa eu ver mais cartas aqui também Torre bomba Nossa, isso é show Clone, clone Vamos deixar tudo balanceado aqui Agora acabou o ouro Então tem que juntar mais, né, meu? Galera, é o seguinte Então a conta secundária aqui Na minha conta secundária Eu não gasto gema Que é totalmente free Então tem que fazer o seguinte Upa só o deck que você usa Que nem eu aqui Tô usando só morteiro Só vou upar o morteiro E o resto deixa tudo nível 1 Porque você não vai gastar ouro com isso Que aqui tem que ser inteligente, meu Galera, eu tô finalizando o vídeo Então se você curtiu já Deixa o like E comenta aí embaixo também Mais temas pra esse estilo de vídeo E é nóis Valô, falou Fala, falou Fala, falou Fala, falou